Veja agora as manchetes dos principais jornais impressos do Estado. O Liberal, Cefa apreende setecentos e cinquenta mil reais em cigarros sem nota fiscal em Marabá. Um caminhão que transportava duzentas e oitenta e oito caixas de cigarros sem nota fiscal foi apreendido no quilômetro nove da BR-230, a Transamazônica. Diário, Pará atinge meta de noventa por cento dos grupos prioritários em campanha de vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação contra a gripe atingiu a meta de imunizar noventa por cento de pessoas dos grupos prioritários no Pará. Quase dois milhões foram vacinados até amanhã da última sexta-feira. Amazônia, prestes a reabrir o Baianão, Remo confirma a obra está em noventa e cinco por cento. Há menos de um mês para a reabertura do estádio Evandro Almeida, o Baianão, a diretoria do Remo, segue correndo contra o tempo para entregar o estádio Azulina à torcida. O jogo de reabertura está marcado. Será contra o Juventude pela décima primeira rodada da Série C no dia seis ou sete de julho. E essas foram as principais manchetes dos jornais de maior circulação em nosso estado.